Música Bom dia, bom dia, bom dia Nós vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Eu sou Jesus, estamos aqui Eu sou uma mulher que está aqui Eu vou falar uma mulher que está na cidade Há uma mulher que está comigo Alguma pessoa se fala ali As pessoas vão na filha Mas como é que Deus é bom? Ela tem uma filha aqui na porta Você vem com a sacola do caminho Mas não é problema, né? Ora conosco Amanhã eu vou te fazer a participação Eu estava pensando Eu queria ter uma oração amanhã no livro Diz assim, ou se nós Nós devemos fazer a palavra do Senhor Ou se nós vamos terminar Se você tem uma beira Fazer uma música comigo na família E a noite tem tanto mundo E o Senhor a gente vai encerrar amanhã Com o nosso dia de hoje Quem está entendendo, diga bem Amém Então vamos fazer alguma coisa aqui Se não precisamos dar Faz alguma coisa? Podemos encerrar? Tem ensaio amanhã Duto de jovens E o ensaio amanhã Tem ensaio amanhã Duto de jovens E o leão Seis horas? Então, antes do curso Duto de jovens O que vai acontecer hoje Vai acontecer amanhã O ensaio que duto de jovens E o leão Será as bisões de o leão A mim porra de Deus E o leão E o leão Duto de jovens Também para fechar Isso hoje Eu não vou deixar A cabeça Ensaios O círculo de oração Foi combinado aqui Tá bom As parta-feiras Irmãs Tá bom As parta-feiras passadas Só vê a nossa E a noite E a noite E a noite E o leão Então A dignidade Na parta-feira Nós vamos mudar As pessoas convivam No horário Para mudar mais O trabalho O ensaio As irmãs O círculo de oração Nós vamos convivam Se vai ser no sábado Ou no outro livro Tá certo Para não ficar Aquela coisa Entendeu Porque de repente O que é difícil Na parta-feira A noite Se a senhora Deixar na parta-feira Para nós A noite Vai ser bom Para o nosso grupo Nos vários Vamos encerrar Com Deus Vamos encerrar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Vamos treinar Qualquer químio Vamos treinar No domingo Para fazer a oração E agradecer A honra do Senhor Jesus Nessa noite Glória a Deus Vamos lá Então é Monsenna Seu Deus Adéu Pai Deus Canto Pai Deus 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 Pai Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti